Salve, salve família É o MC Nego Raro na voz, daquele jeitão Diretamente da 012 Vindo de mais um metro de novo aí com a rapaziada Só a família 012, só um moleque bom Tipo assim ó Pra quem viu a parte 1 tem a parte 2 Passei de Z mil a mil na pista E agora elas querem chamar quadrilha de pica de mel Viu que de repente nós mudou de vida Agora é várias bandida querendo ser afiel Passei de Z mil a mil na pista E agora elas querem chamar quadrilha de pica de mel Viu que de repente nós mudou de vida Agora é várias bandida querendo ser afiel Cheguei de giro acelerando Elas tão falando que os menino é chefe Só porque o Androla lançou xj e o nego chegou na meiota E meus parceiros no grau de ornete Trajadão nos kits bem bacana Pique maloca, nós só porta ocre e lacoste Fiz a minha tristeza vira dólar E vi que foi da hora Investi o malote E do lado hoje só cola top Lembra do sim Hoje tá fácil dizer não Tem várias gata querendo se envolver Mas faz por merecer pra no final Nós dá uma condição E eu passei de Z mil a mil na pista E agora elas querem chamar quadrilha de pica de mel Viu que de repente nós mudou de vida Agora é várias bandida querendo ser afiel Querendo ser afiel Querendo ser afiel Tá ligado Tipo pica de mel